Já participou? Eu participei uma vez, muito a contragosto, do programa Ídolos. Sério? É, eu me senti extremamente humilhado. Sério? Porque a audição era às 9 horas da manhã, 5 horas da manhã eu tava indo dormir, eu fui tocar. Então pra quem é vocalista, você tem que dormir se você não dorme, tua voz dá uma merda. É a pior coisa pra voz. E eu tive que pegar uma van pra ir lá pro SBT, pra participar de uma audição, a gente escolheu uma música muito nada a ver com a gente. A música é tudo. Os caras julgaram a gente com uma má vontade absurda. Fomos comparados com Counting Crows, cara. Falei, meu Deus. Aí eu fiquei falando assim, esse cara não tem porra nenhuma de música. Caralho, eu ia pedir pra ele cantar Mr. Jones. Eu ia pedir pra ele cantar Mr. Jones. Não, mas assim, assim, pra mim não fez a menor diferença, porque pra mim, eu não tô criticando quem faz, não acho legal esse tipo de coisa. Eu acho que esse tipo de competitividade musical fomenta uma coisa errada. fomenta um formato de voz, um formato de artista que tá saturado no mercado. O que eles querem é audiência pro programa. Depois que acabou o programa, eles cagam e andam pra você. E normalmente quem explode não é o que ganha. O que tá em terceiro lugar, em quinto, o que saiu antes, ainda consegue alguma coisa. Lá fora. Aqui é Tiaguinho, saiu de outro programa. Mas foi uma coisa pontual. Ele entrou na hora, o Tiaguinho teve estrela. Ele entrou na hora certa, porque tem cantores sensacionais. Agora, tipo, teve gente que cantou aquele menino que ele nem ganhou, o Dan, não sei das... Ah, eu lembro. Sabe, que ele canta a música da novela aí, a Lucinda Sky e tal. Moleque, canta bem pra caramba, é muito legal. Tem aquela banda com M. Até a Malta e tem Suricato. 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 Ah, o menino tá... O Rodrigo Suricato, ele entrou no Barão. Sério? O Lucinda já saiu do Barão e ele entrou no Barão. Só um minuto. Oi? Faz tempo. Mentira. Faz tempo, Tati. Não sabia disso. Entrou no Barão. Eu achava bem legal o Suricato. Eu gostava muito. E eles não ficaram. Acho que eles não ganharam o programa, né? Não, não, não. Não, não. Foi o segundo colocado, se não me engano. Eles foram eliminados e tal. Quem ganhou foi o Forró, lá. Uma banda de Forró. É.